Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu não sou o professor Armando Bega, mas fui convidado hoje para fazer uma entrevista com o responsável do podcast. Eu sou Marcelo Trincado e vamos falar hoje com o professor Armando Bega, uma das figuras mais ilustres da podologia, não só pelo seu conhecimento, mas também por toda a história e toda a trajetória que ele teve até hoje na podologia. E eu tive a satisfação e o prazer de poder assumir por um breve momento essa parte de entrevistador. Então, não vou falar bem-vindo ao seu programa, mas como é que está, senhor Armando? É um prazer estar aqui nesse podcast. É um prazer estar no seu podcast. Mas é interessante estar sentado aqui do outro lado, sabia? É uma experiência que eu acho que todo mundo deveria ter nos apresentadores aí de podcast. Eu lembro que eu fui uma vez a um congresso de podologia no Ceará, num hotel, que foi dentro de um hotel ali na Praia de Iracema. E o hotel era novo. E aí, conversando com o pessoal que trabalhava no hotel, eles contaram que uma das coisas que acontecia lá quando alguém era contratado, seja desde a pessoa da recepção, a pessoa que cuidava dos quartos, a roupeira, o pessoal em geral, camareira, né? Eles tinham que ficar hospedados por uma semana lá, que era para entender o que é ser um hóspede. Eu achei fantástico, porque as pessoas normalmente são contratadas para desempenharem uma atividade, só que elas desempenham aquela atividade, mas não recebem, ou não sabem o outro lado. Então, quando a pessoa fica uma semana, ficava uma semana lá, como hóspede, ela se sentia como hóspede, sabia o que era ser hóspede, então ela também saberia, teoricamente, e na prática, o que é servir a um hóspede. E aí estou eu aqui, sentado desse outro lado. Porque você me lembrou a situação, né? Nem todo podólogo usa o serviço de podologia, né? É, é verdade. Aí você não sabe exatamente o que você pode beneficiar o outro, porque você nunca foi beneficiado pelo próprio conhecimento que a sua profissão te oferece. Mas o que eu acho que é bacana, assim, de a gente trazer esse tipo de mudança, né? No caso, eu apresentando, é que muitas vezes a gente vê a pessoa que está apresentando e a gente não conhece a história dela, né? Eu já senti muito isso, né? Que eu falei, eu chamo o pessoal, entrevisto e tudo mais, mas quem que é o Marcelo? E a gente também fica nessa, tipo, a quem que é o Armando, né? Para quem já conhece há muito tempo, está na podologia há muitos anos, é tranquilo, né? Você sabe quem é o Armando. Mas para quem está novo e tem muitos casos hoje de profissionais novos, principalmente que surgiram na pandemia, dos cursos semipresenciais, né? Que deu um boom na podologia, o pessoal acaba seguindo gente que tem muito seguidor. E você não sabe a história de nenhum deles, né? Então, às vezes, você tem uma pessoa que tem dois, três anos te ensinando e uma pessoa que tem, quantos anos tem na podologia? 35. 35 anos, a gente não dá o devido respeito, o devido valor. Então, eu acredito que, para começar, uma coisa que eu gosto de perguntar bastante é para a gente saber onde a gente chega e a gente tem que saber onde a gente veio, né? Por que a podologia, Armando? Ué, é uma pergunta interessante, né? Na verdade, a podologia, ela chegou a mim por meio da... Na época da minha esposa, eu casei mais de uma vez, mas a minha primeira esposa, ela... A avó dela dizia para ela que ela poderia ser podóloga um dia, que podologia era uma profissão boa e tal. Então, ela abriu para ela essa visão e eu era, na época, bancário. Trabalhava em banco. Antes de trabalhar em banco, eu trabalhei em outras áreas administrativas. Você gostava de ser bancário? Interessante. Como profissão, eu sabia que eu não tinha futuro como bancário. Eu já olhava e falava, bancário não é uma profissão, porque eu posso estudar economia, ou eu vou estudar administração, mas... E posso atuar em várias áreas, a área financeira, mas bancário em si não era uma profissão. Então, eu sentia que eu estava desempenhando ali uma função passageira. Gostava, porque, de certa forma, eu sempre gostei das coisas que eu entrei para fazer. Eu entrava e acabava gostando, mas eu sabia que era algo que não me preenchia enquanto... Realizado, acho que a gente nunca vai estar, mas a realização profissional. Entendi. Não. E aí? Você falando com você, Paulo. E aí foi interessante, porque, se a gente olhar a história de muitas pessoas, eu não vou dizer de todas, mas de muitas pessoas, e hoje eu vejo muito isso na podologia, a pessoa vai fazer uma palestra, às vezes, e conta a história de vida dela, e todo mundo sai chorando. Então, se você for olhar assim, você vai chorar se você olhar a história de muita gente. Então, eu não quero fazer ninguém chorar aqui também, porque eu teria motivo para isso, mas eu não quero, porque eu acho que estaria... O que eu ia falar? Gente, em alguns momentos eu vou entregar a idade. Eu nasci em 1980. Agora, eu mando um pouquinho antes. 61. 61. Quando eu estava em 1980, eu lembro que a criação nossa, gente, era tudo muito difícil. Aí eu começo a pensar, gente, eu não conheço ninguém que tem mais de 40 anos que teve uma infância que você fala, não, eu tive uma infância fácil. Ah, então eu vendi coisa na rua, eu vendia com o meu irmão lá, a gente abria uma tubaína e vendia o copo de tubaína. Então. Vendia revistinho, quadrinho que eu tinha lido. A gente improvisava, né? Mas é o que eu falo, gente, a não ser que você for de algum tipo de família que era super rica, quando a pessoa fala, não, que minha infância foi difícil, eu falo, vou te dar uma boa notícia. De todo mundo foi. De todo mundo foi difícil. Então não dá para... Ah, mas você começou a nossa, como ele venceu na vida. O fato de estarmos vivos hoje, estarmos aqui trabalhando, vencemos sim. E aí todo mundo teria uma história para contar e isso eu acho que não é privilégio de ninguém. Então eu não parto disso e eu até acho lamentável às vezes esse tipo de exploração. A gente pode vir um dia e contar a história. A gente faz todo mundo chorar. Poderia. Fazer uma... Levar as pessoas a uma catarse aí, né? Todo mundo vai se encontrar ali naquela história. Exato. Porque vai sair... Estou chorando, olha como... Eu era assim. Para mim também foi assim. Foi difícil. Então nesse ponto, daí você abandonou o banco. Abandonei, mas foi interessante isso. Porque aí dá vontade de chorar mesmo. Porque eu lembro que eu saí do banco e fui estudar podologia. Certo. E compramos uma pessoa que lá do meio da podologia tinha um pai que era feirante. Eu falei, bom, alguma coisa tem que ganhar dinheiro enquanto eu não sou podólogo. Eu queria pagar. Você pagava a conta, né? Você abandonou um negócio e você ganhava, pronto, você vai estudar. Eu só tinha uma perua Kombi e uma barraquinha na feira para vender roupas infantis. E eu, meu irmão, compramos aquela perua, aquela barraquinha e fomos ser feirantes. Eu era feirante e estudante de podologia. Mas seu irmão também era podólogo? Não, depois ele se tornou. Mas isso não é no começo, não. Ah, mas esse daí eu não sabia. Mas depois, depois. Aí pegamos a perua. Eu lembro que nós ficamos 30 dias lá com a pessoa que nos passou a barraquinha. E ela que dirigia a perua bem devagarinho. Ele falou, não, depois eu passar aí vocês podem pegar a perua. Mas por enquanto vou eu dirigindo aqui bem devagarinho. Aí, primeiro dia que pegamos a perua, eu não dirigia. Quem dirigia era meu irmão. Não tinha nem carteira de motorista naquele tempo. Aí meu irmão pisou no acelerador da perua e foi um pouco mais rápido. A perua, o durepox que estava no motor, que o motor estava abrindo, estourou e começou a jogar óleo para todo lado. Ou seja, a pessoa andava devagar, que era para que o durepox não saísse. E na hora que choveu, que ligou o limpador de barraquinhas. Fiorando. É por isso que eu falei. E depois nós descobrimos que o chassi estava quebrado também. Eu lembro de uma vez que nós empurramos a dita perua. Diz que sete é conta do mentiroso. Minha mãe sempre falou, mas nós empurramos sete vezes na estrada. Quem conhece São Paulo sabe de onde eu estou falando. Hoje está bem mais moderna, que era a antiga Jacu Pêssego. Era a estrada do Pêssego, que era no meio do matão das plantações de pêssego. Que ia lá na Zona Leste. Morava lá na cidade Tiradentes. Já estava o pessoal chorando. Naquele tempo, gente, nem era conectada com São Paulo ainda. Empurramos sete vezes a perua e ainda não conseguimos. Eu sei que a barraca faliu ali, a perua. Nós fomos vender ovo, porque estava em falta o ovo, numa calçada. Bom, e nisso eu me tornei podólogo. Só vou fazer esse parênteses agora. Isso daqui vai definir muito tudo, gente. A gente acha que, tipo, a pessoa está na profissão, ela chegou lá em cima. Vocês acabaram de descobrir que o Armando começou, gente. Que nem todo mundo começa. Eu falei que não ia querer fazer ninguém chorar, agora já começa. Esse é dos motivos que o pessoal... Ah, eu vendi isso. Todo mundo, nossa, como ele conseguiu. Mas, gente, o que eu estou falando, muitos que estão assistindo passaram por situações... Eu dou risada disso, eu não fico aqui, olha, porque isso daí é motivo pra mim hoje de olhar pra minha história e de rir do que passou, do rir do que aconteceu. Na época eu chorei, mas hoje eu dou risada. Boas histórias sempre é ruim na hora e depois ficam boas, né? E ficam boas. Mas o que é interessante é isso, né? Todo mundo acha, tipo, não, nunca vou conseguir chegar no nível do Armando, nunca vou ser do nível não sei quem, nunca... Eu falei, ninguém começou do nível que a gente está. Todo mundo começou de baixo, estudando, sendo aluno. Sendo aluno. Aí, antes de me formar mesmo, falei lá pro professor, na época, que era o Camilo Tomás Gonçalves, sobrinho do Laci Neves de Azevedo, que foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Podólogos e quem levou o curso de podologia, que era pedicuro na época, para o SENAC em 1979. Então, o Camilo que ficou no lugar, o Camilo Tomás Gonçalves ficou no lugar do Laci, quando o Laci deixou de ser professor do SENAC. E o Camilo foi meu professor de prática. E o professor de teoria era o Hariberte Weigel, o doutor Hariberte Weigel, médico dermatologista. Ele está por aí. Está por aí ainda, sei. Acho que no bairro da Pompeia e tudo mais. Aprendi muito com ele, muito, muito. E aí, aprendi com os dois. Até no começo, me bombaram para entrar da primeira vez, eu não entrei. Não sei por quê. Não gostava de você. Não sei. Sei que eu passei nos testes, mas depois na entrevista, meu nome saiu fora depois da entrevista. Por quê? Não sei. Mas seis meses depois, eu voltei e falei, brasileiro não desiste nunca. Vou tentar de novo. E aí, consegui entrar. E aí, cheguei um dia lá para o Camilo e falei, Camilo, eu preciso trabalhar. A perua estourou. A barraca de feira explodiu. E aí, ele me arrumou emprego numa, me recomendou como aprendiz, ali eu ainda era aluno, né? De Calista Pedicuro, que na época não era podólogo, que se chamava. Existia um movimento para que a podologia passasse a ser chamada podologia, porque a gente falava podologia, mas era pedicuro. Pedicuro, que diferenciava da beleza, que era pedicure, diferenciava do pedicuro. E aí, ele me encaminhou para uma clínica que ficava na rua João Boemer, ali no Paris. E eu fui trabalhar na tal clínica, aprendi muito. A profissional que tinha lá, ela tinha muita experiência. Então, eu tinha aula, eu ia a pé até a Tiradentes, Senac, lá da Tiradentes. E não era tão longe, né? E depois voltava de trem para Santo André, porque eu morava em Santo André. Aí era longe. Aí era longe, né? E aí, comecei lá. Mas quando eu me formei, me encaminharam para a Xol, porque alguns alunos recém-formados, que se destacavam, eles encaminhavam para trabalhar na Xol, na rua do Arouche. A Xol da rua do Arouche passava mais de 200 clientes, pacientes, por dia. Sabe o que é isso, gente? Parece que eu estou falando uma coisa e muita gente deve falar. Ele deve estar mentindo. Não estou, não. Nós éramos lá, se não me falha a memória, uns 15 podólogos, pedicuros. E cada um desses 15 atendia 16 por dia. Muita coisa. Então, você faz a conta. 15 vezes 16, já passou dos 200 por dia. E se atrasasse 5 minutos, já entrava alguém que estava na espera. E normalmente tinha gente na espera. Hoje, para você estar bem, para receber bem e ter uma vida boa, você não precisa nem passar de 120 no mês. Para você ter uma ideia. Passava 200 por dia. Eu atendia por mês a uma média de 300 pacientes por mês fazendo o atendimento de meia e meia hora. Eu digo que lá eu aprendi a ser rápido e a saber o que eu não devo fazer. Pronto. Mas aprendi. Rapidez eu peguei e também, olha, isso eu não posso fazer. Para vocês terem uma ideia, naquele tempo não tinha... Nós trabalhávamos sem luva, porque não estamos falando do tempo que luva era obrigatório. Era uma máscara de pano e ainda não usava touca. A máscara obrigatória? A máscara de pano era. A máscara de pano era. E a lixa, a lixa era uma para 16. Se usasse mais de uma lixa por dia, eles nos chamavam lá e falavam, por que você está gastando muito? Não, mas não tinha uma escala de fabricação, né? Era uma por 16. Não tinha ainda o que nós temos hoje, que é, por exemplo, e aí a gente oferece, eu vou até fazer um merchan aqui como convidado, né? Num curso de podologia para pés diabéticos, idosos e pés de risco, que quem hoje quiser pode entrar em contato conosco lá. E nesses 35 anos de experiência, na docência são mais de 28 anos, 35 anos de experiência com podola, 28 de docência, para poder montar cursos, levar treinamentos. Esse curso aqui nós desenvolvemos dentro do Arsenal da Esperança e ensinamos as pessoas a trabalhar com os pés diabéticos, com idosos, com pés de risco. Acontece toda quarta-feira, das 9 às 16 horas, são seis meses ou um ano, que a pessoa escolhe se ela quer fazer seis meses ou um ano, em que ela vai sair prática nesses atendimentos e vai ter também um embasamento teórico. E isso nós fazemos porque eu tenho com a minha formação, e na docência também, que isso veio depois, a habilitação para dar esses cursos. E o ICP, que existe desde 1996, começou como Sociedade Científica de Podologia do Brasil e se transformou em ICP, dá esses cursos e pode certificar. Então, quem quiser, entra em contato conosco e nós estamos recebendo podólogos do Brasil inteiro fazendo o curso lá conosco. Tem muita gente que me pergunta, que é muito comum, não tão comum, mas acontece, a pessoa às vezes se formar, daí por qualquer motivo ela se afasta, por gestação, não deu certo e tudo mais, é um padrão, depois de uns quatro anos a pessoa volta. E ela volta sem lembrar do que ela fez na parte prática. E ela me pergunta, tipo, onde eu posso fazer estágio, tem algum lugar que eu posso fazer? E a maior parte dos locais não oferece nada e não abre nada. E nós temos isso, então. Nem escola, nem outros podólogos. Então, está aí uma oportunidade, não só fazer um estágio, como um super estágio, porque é só pés complicados. Se você consegue resolver, sem dor, uma recuperação íntegra, tudo mais, em casos mais complexos, a hora que você for atender o pessoal no seu dia a dia, gente, vai estar é passeio no parque. São casos que não pega num consultório de escola, num consultório privado, porque esse tipo de pé é aquele pé que vai aparecer só em casos graves, em urgência, em emergência. E uma coisa que é importante, quanto mais confiança você tiver no seu tratamento, mais confiança você tem em conversar com o seu cliente e ele vai te respeitar mais. Exato. Então, esse foi o meu começo lá atrás, como eu estava falando. Daí eu fui adiante. Mas você ficou um tempão no show ou não? No show eu fiquei durante oito meses, mas não fiquei muito e eu vou te dizer porquê. Porque eu tinha vontade de abrir meu próprio negócio. Sempre tive vontade. Aliás, acho que muito podólogo tem, né? Só que aí eu acho que caiu bem na sua área, né? A maior parte abre, dura alguns meses. E aí já encontrei, desde aquela época, as dificuldades de abrir o próprio negócio. Eu lembro que abri como autônomo, eu pagava aquele carnezinho. Por que você não procura no Google? Naquele tempo não tinha Google, não tinha nada. Era uma coisa, era doidíssima. O Armando é podólogo raiz, tá, gente? O que ele aprendeu, porque ele te ensina, não foi no Google, não foi no YouTube, não foi nada. Naquele tempo, o que eu digo é o seguinte. Quando, hoje em dia, uma pessoa aparece numa rede social. Ah, vou fazer uma live. Aí ela chega lá, porque eu sou o melhor em biomecânica. Porque eu faço palmilhas, não sei o que lá. Porque eu desencravo a unha, porque eu trato o pé do diabético. Ela se vende. Naquele tempo nosso, se você não fosse bom mesmo, você não se criava. Então, eu digo que se eu estou aqui hoje, é porque eu sou o sobrevivente daquele tempo, não era porque eu fazia publicidade, não. É porque o pessoal chegou e falava, esse cara é bom. É o que eu falava, hoje você tem marketing. Antigamente você tinha que ter resultado, senão não ia. E quer ver um resultado? Vou te dar um exemplo de resultado. Eu queria aprender a fazer um tratamento com órteses ungueais, porque eu fiquei pensando, o que tem que fazer de diferente? Tinha as órteses acrílicas, que foi até o LACI, e alguns outros podólogos que lá na década de 60 do século passado trouxeram para o Brasil. E eu ficava pensando, poxa, por que não usam a mesma técnica da ortodontia? Poderiam aplicar na unha? Aí me falaram, não, essa técnica existe. Existe, tem um pessoal lá na Argentina, na Europa também, mas na Argentina, Uruguai, que fazem. E a ABP, na época, trouxe para o Brasil um podólogo chamado Carlos Hugo Castro Saez, que tenho procurado ele na internet, mas não encontro mais como podologia, eu acho que ele não atua mais na podologia, eu não sei. E eu tinha ouvido falar, e até a primeira vez que oficialmente eu soube que tinha e que existiam, duas podólogas foram no programa Jô Soares 11 e meia, logo no começo do programa, apresentar essa técnica. Era Jurema Blum, Nancy Tavares, e tinha um podólogo que era assistente delas, que depois se tornou presidente da ABP, que era o Ramos, que trabalhava lá com elas. E eles usavam a técnica, só que não ensinavam para ninguém. Elas, né? Ele não. Elas. Não ensinavam, apresentaram lá e falaram, não, nós aprendemos fora do Brasil e não damos esse curso aqui no Brasil. Aí a ABP, o próprio Ramos, o pessoal, trouxeram essa técnica para o Brasil num curso lá na ABP, que foi um curso até na sede da ABP, que na época a ABP tinha sede, que ficava naquele edifício ao lado do... Para quem é de São Paulo sabe, eu não estou falando, ao lado do... Do viaduto Sintifigênio. Do viaduto Sintifigênio, eu esqueço o nome daquele edifício, que é um dos mais altos de São Paulo, onde tem até hoje uma plataforma de vidro que as pessoas vão para o Mirante, né? Para olhar... Esqueci o nome da Mirante. Naquele tempo eu acho que era Zarzuri Kogan, depois mudou de nome. Não lembro o nome mesmo. Bom, mas aí eu fiz o curso, lembro que eu não tinha dinheiro para pagar o curso, aproveitei uma anistia que deram para que eu era associado da ABP, não conseguia pagar, porque não tinha dinheiro nem para comer, não vamos chorar, né, gente? Mas aí deram uma anistia, eu aproveitei a anistia e consegui pagar o curso. Fiz o curso, voltei para Santo André e comecei a aplicar aquela órtese em parente, em conhecidos e fazer o gesso do antes e do depois. E daí aconteceu uma coincidência, uma grande... O que mudou para mim, a chave que me fez crescer dentro da podologia foi lá, em Santo André, quando, aplicando, eu atendia muito pouco, ainda estava começando, né? Eu tinha me formado em 88, nós estamos falando de 88 para 89, nós estamos falando de 92, plano color, ninguém com dinheiro, a coisa estava... eu quis abrir, não era? Mas daí já era o seu espaço. Era e não era, eu tinha um cunhado que ele tinha, ele era dentista, ele tinha uma salinha, ele falou, vocês podem usar a sala, enquanto vocês... enquanto eu não vendo, porque eu vou vender essa sala. Eu saí da Xol, o dono da Xol, que era o seu Ribamar, me deu uma cadeira daquelas de barbeiro antiga, que era adaptada para a podologia da Ferrante, velha antiga, que não tinha onde pôr o pé, eu fui numa casa de material para construção e comprei canos de ferro com os cotovelos e uma madeirinha e fiz eu mesmo o apoio de pé para a pessoa... E você não quer ter maca, porque a maca é muito simplesinha. E aí comecei a atender lá, né, em Santo André. Quem ia para ser atendido? Os parentes da minha esposa que iam para poder atender, para prestigiar, para a gente ganhar um dinheirinho, porque a gente depois andava oito quilômetros e ia dormir no porão da casa da sogra. E não tinha comida, não tinha nada, era coisa caminhando. Bom, mas deixa isso para lá. Isso são coisas da história. Aí, o que aconteceu? Uma pessoa que eu acabei atendendo, uma das primeiras atrás, ela conhecia repórteres no diário do Grande ABC, que era um grande jornal da região, né? Ela foi ao diário do ABC, falou com a repórter, a repórter foi fazer uma entrevista comigo e saiu uma página inteira num domingo de Páscoa. Dia seguinte estourei de atender. E fui levar essas informações para o Senac. Coisa que hoje, se a gente puder, via um podcast que a gente tem, a gente não tinha podcast na época. Por isso que a gente fala, eu vou fazer até aqui uma parte e continuar contendo essa história, seja parceiro do nosso podcast para você ouvir histórias como essas e outras e falar de técnicas. Então, se você puder ser parceiro do nosso podcast, você que tem uma empresa de podologia, uma clínica de podologia, você que tem escola, você pode investir. Sua marca vai aparecer aqui no nosso podcast e você vai ajudar a manter esse podcast, trazendo informações, trazendo a história, não deixando morrer essa história da podologia. Quem investe geralmente, o pessoal procura... E aí, tem que procurar a parola. Parola Comunicações é quem vai fazer essa parceria com você. Não só essa parceria, como muitas outras. Parola Comunicações é quem nos dá o suporte para a divulgação, publicidade. Então, você que quer ser parceiro, mas que quer também divulgar sua marca, está aí uma empresa que entende e que pode te ajudar. Parola Comunicações. Entre em contato. E a maior parte das vezes, empresas, escola, clínica, loja, distribuidor, tudo mais, o pessoal investe um monte para conseguir o que o pessoal chama de lead qualificado. O que é lead qualificado? É a pessoa que você procura para que você vai conseguir vender seu produto. Se o seu foco é podólogo, onde mais você vai conseguir um grande volume de podólogo, a não ser em um programa com grande qualidade e que provavelmente só esse tipo de público que vai assistir. Exato. Então, é um investimento bastante seguro para um bom resultado. É, tem pessoas até recentemente falaram que estão precisando de podólogo na minha região. Vai atrás do público que assiste aqui, que vai estar, é o podólogo. É isso. Publica aqui. Você que está querendo encontrar podólogos para trabalhar na sua região, publica aqui com a gente. Então, pessoal, olha, aí eu fui... Esses resultados eu apresentei num seminário lá no Senac e me contrataram para poder ser professor a cada turma que se formava, eu dava aula de hortes. Assim eu entrei na docência. A gente faz aquele super momento do merchandising. E tinha podologia esportiva naquela época? E naquele tempo não tinha podologia esportiva, porque hoje nós aplicamos essas hortes nos pés dos nossos atletas. Então, hoje nós usamos essas hortes nos pés dos nossos atletas. Você pode aprender também conosco lá no Ibraxina, que nós vamos toda quinta-feira no Ibraxina, levamos podólogos, alunos de podologia que querem aprender podologia esportiva para fazer a correção da unha encravada, da unha deformada, para fazer procedimentos de podologia esportiva. Venham estudar conosco. Entrem em contato. É um curso certificado toda quinta-feira, um programa de seis meses ou de um ano. Ou se você quiser passar um período conosco, podemos também estudar a sua necessidade, tanto no Ibraxina quanto lá no Arsenal, para você poder estar conosco. Semana que vem, por exemplo, semana que vem, que eu estou falando, pode ser a semana que você assistir, porque toda semana nós temos. Vamos estar recebendo sempre podólogos que vêm de vários lugares do Brasil. Está vindo agora podólogos do Rio Grande do Sul para passar dias conosco e ver esses procedimentos. Na dúvida, podologia esportiva não é podologia de futebol, tá, gente? A gente está fazendo uma confusão na podologia, achar que podologia esportiva é estar dentro de clube de futebol. Também. Mas quantos clubes de futebol tem de alto nível que tem podólogo? E quantos corredores de rua que estão desatendidos aí? Nossa! São Silvestre, 15 mil pessoas. Daí você fala, quantas pessoas tiveram um atendimento correto de podologia? Já fizemos um trabalho, eu lembro que quando o Manuel Serqueira, professor, que hoje está lá em Portugal, que nós vamos estar com ele, inclusive, no curso de podologia lá em Portugal, agora no final de setembro, e ele vai estar conosco no nosso Congresso Internacional de Podologia aqui no Brasil. Então, como o Manuel Serqueira fui várias vezes em corridas lá em Santos, à noite, o pessoal se preparando para a corrida e num quiosque nós estávamos lá fazendo a avaliação da pisada do pessoal. Legal. Triando para depois eles nos procurarem no consultório para poder fazer os procedimentos, as órteses plantares. Em São Paulo também já fizemos isso. Então, as assessorias de corrida podem contratar podólogos para fazerem essas atividades. Outra coisa também, nós temos uma diretora da ABP, que é a nossa secretária, a Kátia, que ela trabalha com fisiculturistas. Eu mesmo já atendi fisiculturista no consultório, levantador de peso, por exemplo, que precisava de uma órteses plantar porque ele pronava muito e sentia dores facílices de plantar devido à pronação na hora do levantamento de peso. Foi apontar para mim, gente, não sou levantador de peso, estou treinando e tenho que levantar peso, mas o que eu percebi é isso. A hora que você tem que fazer peso para fazer base, eu viro para dentro. Pronto. E aí, se a pessoa já tiver uma tendência a uma hiperpronação, a algum problema de resistência à supinação, uma baixa resistência à supinação ou uma alta resistência à supinação, isso pode mostrar que tem um problema com tibiais ou fibulares, que nós podemos trabalhar por meio de órteses, por meio de vários procedimentos de podologia. Sou um cliente da podologia. Quem está me atendendo? Alguém está me atendendo? Vocês não estão me atendendo. É isso. Você começou a dar aula? Comecei a dar aula. Então, eu comecei a dar aula. Foi aí que começou a sua vida acadêmica? Aí começa a minha vida acadêmica. Eu dava aula a cada seis meses para a turma que se formava. Então, eu lembro que, por exemplo, a Aparecida Bombonato, amiga nossa. Faz quantos anos? A Aparecida fez o curso de órteses ungueais, as metálicas, comigo lá na época. E, nossa, era muito legal. E depois ela replicou isso. Então, quando eu vejo hoje alguém que passou pelas mãos da própria Aparecida e de outros, eu falo, poxa, isso tem a minha mão lá atrás também. E quantos não passaram por ela? Porque ela formou milhares de técnicos de podologia. E é uma professora fantástica. Eu estava pensando nisso. Eu falei, gente, eu acho que não tem na Podologia ninguém que, como só tinha no Sinal da Tiradentes, a formação antes de começar para os outros, eu falei, não deve ter ninguém na Podologia hoje que ou é da Aparecida ou saiu desse meio. É, porque o Camilo Tomás Gonçalves, ele sai do Senac logo depois que eu tive aula com ele. Um ano, dois anos depois, ele saiu. E a Aparecida entrou no lugar dele. Então, foi o Lassi, Camilo Tomás Gonçalves e depois a Aparecida. Só tinha o Senac Tiradentes na época. Não tinha outro curso de podologia. Vai aparecer o IBRAP, que era CR, curso de cabeleireira e podologia, por volta do ano de 94, lá no Rio de Janeiro. Mas em São Paulo, era só o Senac. Só vai começar, só aparecem outros cursos depois que a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Médio cria o curso técnico de podologia. É no meados da década de 90 que aparece o curso técnico de podologia, que era a nossa luta. E eu lembro que o seu Ribamar, dono da SHOL, falava que podologia nada, vocês são pedicuros. Não, nós somos podólogos. Vocês são pedicuros. Nós somos podólogos. Eu sei que a gente vai, mais para frente, vai ter vários momentos, mas você consegue lembrar o que você já implantou na podologia? Além dessa técnica, porque essa técnica o pessoal estava trazendo. Na verdade, eles trouxeram. Eu lembro que... Você que divulgou. Eu lembro que... Eu digo que... Hoje eu sou presidente da Associação Brasileira de Podólogos, mas naquela época, a ABP me fechou as portas. Porque eu queria até ir à ABP para ter contato com um livro que era sobre órteses ungueais, que era de um podólogo uruguaio, que eu sabia que tinha no acervo da ABP. E aí eu pedi para usar e já não me deixaram usar. Começaram a... Porque, na verdade, havia uma competição ali, mas uma competição boba. Não fui eu que cheguei para o Senac e falei, me contratem. Eles que me chamaram, eu não ia falar não. Você vai falar não? Se te contratarem? Não. Eu me sentia preparado. Me contrataram. Eu não falei não. Ah, porque nós é que tínhamos que ser. Gente, mas não fui eu que pedi. E outra, eu estou aqui pedindo humildemente para fazer parte do quadro de vocês aí para estar com vocês. Então, eu estou pedindo para estar com vocês. Ah, mas não deu na época. Depois eu implantei sim, laser terapia. Laser terapêutico. E aí passei a... Porque eu fui convidado pelo Carlos Alberto Rodrigues para ir para Buenos Aires. Quando ele deu um curso em 95 no Senac sobre órteses ungueais, mostrando as fibras de memória molecular que ele trouxe para o Brasil, foi ele quem trouxe, ele criticou as órteses metálicas. E a partir daí, no dia seguinte, eu cheguei com alguns modelos para ele. Falei, professor, eu queria mostrar o que eu faço. Quando eu mostrei, eu falei, é, eu fiz com órteses metálicas. E só isso. Eu não bati de frente com ele. Só mostrei. Ele posso fazer uma foto? E fez uma foto. Passados uns dez dias, ele liga para o Senac e pede meu contato porque ele queria me convidar para fazer um estágio com ele. Eu e a Maísa. Maísa Horner, que hoje era, na época, ela tinha o nome de solteira Maísa Armelim. Hoje ela vive na Alemanha. Chamou o Renato também, Butcher, e chamou mais um outro apodólogo. Mas o Renato não foi. Acabou indo eu só e a Maísa. Só fomos nós dois. Eu falo, Renato, você perdeu uma grande oportunidade. Era para você estar comigo nessa daí, Renato. E lá, na Argentina, ele vira para nós e fala assim, eu ofereci para o Senac para fazer um congresso, que é a Jornada Internacional de Podologia. O Senac aceitou, mas agora eles me ligaram dizendo que não querem. E eu já tenho tudo organizado. Os convidados, que é o mais difícil, porque vocês não conhecem, as pessoas de fora. Então, eu tenho convidados da Espanha, dos Estados Unidos, da Argentina. E por que vocês não organizam? Eu falei, poxa, Carlos, nós, mas eu não tenho capacidade de organizar, eu não me sinto. Não, eu ajudo. Vocês organizam. Assim surgiu o Congresso Internacional de Podologia, que agora acontece a 28ª edição. Nós trouxemos para o Brasil, porque peitamos essa situação, porque aceitamos. Então, junto com isso, foi a laser terapia. E o Congresso Internacional de Podologia surge daí. a gente traz no ano de 1996 e até hoje nunca deixamos de um ano sem fazer. Mesmo na pandemia, ele foi online, para não ficar sem fazer. Então, se você contar de 96 para cá, este ano faz 28 anos e nunca ficou um ano sem fazer. Então, foi onde entrou. E aí, pessoal, quem quiser se inscrever, inscrições estão abertas. entrem no site, o armandobega.com.br ou podem ir lá no nosso Instagram, que é o arroba armandobega.cp e vocês vão ver como se inscrever no nosso Congresso, que acontece em novembro. E o primeiro lote com mais desconto acabou já. Então, não deixa para depois, vocês vão perder também o segundo lote com o segundo desconto. É isso aí. O que é interessante é que o Congresso tem mais tempo do que tem podólogos hoje com idades totais trabalhando. Então, tem gente que hoje não tem 28 anos de vida, e está na podologia, o Congresso é mais velho que você. Exato. E junto com isso, a laser terapia. Laser terapia, eu lembro que eu tinha ouvido falar por meio de uma matéria que um podólogo lá do Rio de Janeiro, que é o Carlos Furtado, tinha publicado, falando, olha, a podologia lá na Europa usa laser. Eu falei, poxa, e por que a gente não usa? E aí, eu comecei a correr atrás de laser terapêutico. E comprei um laser de um... que o pessoal usava na acupuntura. Ano de 95. Por aí, compro um laser que o pessoal usava na acupuntura, que era um infravermelho. Muito fraquinho. Mas... E falo, poxa, e onde que eu vou estudar isso? Como eu participei lá na Argentina, convidado pelo Carlos Rodrigues, do estágio e de um congresso na Argentina no mês de setembro, inclusive ganhei um prêmio como o melhor trabalho científico mostrando as órteses lunguais feitas aqui no Brasil. Eu conheci um podólogo chamado José Antônio Teatino. José Antônio Teatino. Um grande irmão, um amigo meu, que devo encontrar agora em setembro, lá na Espanha. E ele me convidou para ir para a Espanha no ano seguinte. E eu fui para a Espanha fazer estágio com ele e volto com um laser que ele tinha lá já há 10 anos, que ele estava comprando um novo e me vendeu por 500 pesos. Na época eram pesos, não era ainda euro, que era uma micharia, só para não dizer que não deu. E até 2006 eu usei aquele laser dele e aí o pessoal descendo o pau. Eu lembro que tinha um jornalzinho lá na época que era do pessoal da BP naquela época e eles batiam. Eles falavam, tem esse deslumbrado que foi para fora e agora fica trazendo coisas e achando que pode implantar essas coisas aqui no Brasil. E aí o laser terapêutico. E as órteses plantares, que são as palmilhas, que entram em 96, junto com o Marco Coelho e o Joel Lisana, podólogos do Chile, num primeiro curso que a gente dá, que a gente fala, poxa, vamos fazer órteses, a gente precisa entender de biomecânica. Aí nós contratamos um fisioterapeuta que durante um mês, o Egon Félix Haderman, que depois foi professor na EMBI, que deu aula de biomecânica durante um mês para nós. e aí vieram Marco e Joel e nos ensinaram a fazer as primeiras órteses. E Carlos Rodrigues depois me leva para a Argentina e aí eu vou aprender com ele a fazer órteses, imprensa de vácuo, tudo mais. Então são algumas coisas que a gente implantou. Além de ter implantado a graduação em podologia no Brasil, no ano de 2008. E os livros? Ah, os livros. Estamos deixando. O primeiro livro de podologia do Brasil, também de podologia, escrito por um podólogo, aliás, de podologia, não só escrito por um podólogo, de podologia, podologia básica, no ano de 97. Primeiro, depois do podologia básica teve segunda edição, depois teve o feridas e curativos em podologia, depois teve o tratado de podologia, podologia clínica e bases anatômicas, história da podologia, e traduzir por um autorizado pelo Bernat Basques e pela editora especializada europeia que era a... que tinha o livro de podologia no futebol, o pé do jogador de futebol, traduzir para o português e nós lançamos, eu e o Bernat, aqui no Brasil. Esse tratado foi um dos livros mais indicados por muitos anos, antes de estourar essa questão da internet. Poderia ainda estar sendo, só não está agora porque eu estou precisando fazer uma reedição ampliada e revisada. E a editora que fazia, que era a Yendes, ela não existe mais, o livro voltou para as minhas mãos e eu preciso... Está aí um dos projetos que eu tenho ali parado para tocar para frente. A gente está se divertindo muito, infelizmente a gente entra para a questão de horário. Já acabou. Poxa, passa rápido, eu estou sendo entrevistado. Da ABP, que agora você está como presidente da ABP. Isso é verdade. Grande envolvimento na parte da política, na regulamentação, não só nacional, estamos indo para nacional, não só para regional. É. Mas os projetos da ABP aí para o... Vamos lá, vamos falar isso, eu acho muito importante. Primeiro, eu quero fazer um agradecimento público ao deputado estadual André do Prado, que ele pode ser considerado um divisor de águas aqui no estado de São Paulo, eu diria até no Brasil, porque existe um projeto desde 2005, e também quero trazer aqui a minha homenagem, embora póstuma, porque não está aqui o deputado José Mentor, que entrou com esse projeto nacional em 2005, mas que até agora, 18 anos depois, a gente está lutando por essa regulamentação. O interessante é que a gente vai lutando, as pessoas vão se envolvendo, vão dando opiniões, vai crescendo o projeto, ele vai tomando corpo, aí chega gente nova, e acha que não foi feito nada lá atrás, e quer mudar aquilo que os outros já mudaram, e que outros mudaram, então nunca sai esse projeto, porque, ou melhor, essa lei, porque o pessoal já entra no trem, quer pegar a janelinha, sem saber tudo o que se passou, e fica falando, vocês são a favor de curso livre, nós não somos a favor de curso livre, coisa nenhuma, larga de pôr na nossa boca, coisa que nós não falamos, não fomos nós que fizemos essas mudanças lá no projeto, o que nós queremos é regulamentar o quanto antes para colocar a podologia no trilho, e encerrar de vez essa discussão, não fomos nós que escrevemos, porque o Bega foi a favor, foi ele que mudou, eu não mudei nada, quem mudaram foram os deputados, muitas vezes nem nos ouviram, mas é claro que nós lutamos para poder regulamentar o quanto antes, se quiser regulamentar com a mudança que teve, regulamenta, nós apoiamos, larga de querer fazer discórdia para ganhar voto em cima de fake, porque não existe isso. Então, voltando aí a sua pergunta, o deputado André do Prado entrou com um projeto no ano de 2015, em 2018 foi transformado em lei, ele, na verdade, foi vetado pelo governador da época, o outro governador que assumiu, o deputado André do Prado derrubou o veto na Assembleia Legislativa, e o governador, que era o Márcio França, ele assinou a lei. E o Rodrigo Garcia, agora no final de dezembro, final do mandato dele, regulamentou essa lei no estado de São Paulo. Mas, tudo isso para forçar que a lei federal saia o mais rápido possível. Então, nós assumimos a presidência da BP no Congresso, que teve agora no dia 10 de julho, por unanimidade de todos que estavam presentes lá, representando vários estados do Brasil, e estamos com um trabalho aí pela frente grandioso, que é de reestruturar a BP e poder levar benefícios para os podólogos de todo o Brasil. Todo o Brasil. De termos ABPs regionais, de fazermos parcerias com escolas, com empresas, com instituições de ensino superior, lutarmos pela regulamentação federal, e isso nós já estamos fazendo, e pelas regulamentações estaduais também, dando suporte a todas as associações e grupos de podólogos, porque nós vamos ter as ABPs regionais também, que, por meio de kits para ajudar nessa regulamentação, então tem um trabalho grande que nós estamos fazendo agora. Então, aquele negócio, tipo, juntos somos mais fortes, só vale se você participar, tá, gente? Associe-se. E associe-se, porque o pessoal fica pedindo, mandando mensagens no nosso Instagram, Facebook, WhatsApp, falando assim, olha, eu quero saber como que eu faço para abrir uma empresa na área da podologia. Poxa, mas você não é associado. Você não quer colaborar, mas você quer a vantagem. É, mas quer. Aí a gente, se a gente não responde, fala, é, mas eles não respondem, tá vendo? São mercenários. Poxa, mas o que você está dando para a associação? Se associe, nós vamos dar esse suporte a todos os associados. Então, se você quer um suporte desse tipo, se associe, porque nós vamos ter ali um contador para ajudar, dar esse suporte, para poder falar se pode ser MEI, se não pode ser MEI. Vamos fazer live sobre isso, vamos fazer podcast sobre isso. Se pode ser limitada, se pode ser autônomo, se pode ser uma empresa unipessoal. Tudo isso a gente vai ajudar também. Armando, agradeço por me deixar eu entrevistar você, me convidar para ser o entrevistador. Obrigado, foi muito legal essa experiência de estar sentado aqui do outro lado, sendo entrevistado por você, Marcelo, no nosso podcast, o podcast do professor Beger. Sucesso para empreitada, sucesso para todo mundo, e a gente se vê, quer dizer, você vê o professor Armando no próximo podcast. E vocês veem o professor Marcelo em algum lugar dessa vida. E também no nosso congresso como mestre de cerimônia. Exatamente. Participe do 28º CIP. Obrigado, pessoal. Aperta o sininho, coloca lá, se inscreva para participar. É, se inscreva no nosso canal. E dê o joinha. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.